Pra quem não sabe o que é Machado 98, explica aí, Pelo, pra galera. Na verdade, a Machado 98 surgiu, na verdade, né, esse Machado 98 era uma brincadeira que eu fazia com meus amigos na faculdade. Porque tinha um professor lá de filosofia que qualquer coisa que você falava, ele dizia assim, mas quem foi que falou isso? Alguém tem que ter estudado isso. E eu dizia, meu irmão, inventa, pô. Fala o nome e o número, o cara nunca vai saber, ele vai estudar todo mundo na literatura. Aí eu dizia, fala, sei lá, Machado 98, ele nunca vai saber. E aí o que aconteceu? Um dia eu fui fazer uma pegadinha e por coincidência o cara era professor de filosofia. E ele falou a mesma coisa, ele fez, quem foi que estudou isso? Aí eu disse, Machado 98, eu falei aleatório. E aí a galera começou nos comentários, Machado 98, Machado 98, comentando, eu fiz, pô, tem uma sacada aí. Aí eu disse, eu vou começar a botar isso nos vídeos. E aí o que pegou foi quando eu chegava pra galera na rua e dizia que fazia parte de uma seita, que era o Machado 98 e tudo mais. E aí fazia uma oração pra galera meio que demoníaca assim e tudo mais. E aí foi o que pegou bastante, né? O Machado 98 foi nisso. O Machado 98. Conta pra gente como que você ingressou nesse universo do humor aí. Cara, no universo do humor, eu comecei mais ou menos, deve ter uns sete anos, nunca lembro direito, mas uns sete anos atrás. Já tem uma estrada. Já tem uma estradinha aí, porque começou realmente a ficar, tomar uma proporção maior nos últimos anos, nos últimos dois anos mais ou menos. Mas antes eu tinha outra profissão, eu era personal trainer. Você era personal trainer? Eu era personal trainer, ninguém acredita nisso. É verdade, eu falo isso nos meus shows, nem que todo mundo acha que é mentira. Não, é verdade, eu era personal trainer e apesar de eu fazer o que eu faço hoje, eu sou um cara tímido. E antes eu era mais tímido ainda, só que eu gostava muito de piada. E aí quando dava sexta-feira à noite, que eu trabalhava e fechava a academia, não tinha nada pra fazer, não tinha aluno. E aí eu reuni os funcionários e eu ficava contando piada, piada da internet. Que eu olhava, decorava e ia contar. E aí toda sexta-feira à noite dava horário e a galera dizia, é hora da piada, não sei o que, se reunia eu ficava contando. Aí até que um amigo meu chegou e eu falei, bicho, por que tu não faz stand-up comedy? Tu não faz alguma coisa desse tipo. E eu fiquei, pô, eu não sei, velho, não sei, porque eu fico meio assim de me expor e tudo mais. E aí eu fui atrás, fui pesquisar, aí eu... Porque pros amigos é uma coisa, né? Exatamente. Os amigos ali, a gente tá em casa. É muito diferente, é muito diferente. E aí eu disse, vamos ver como é pra fazer stand-up comedy. Pesquisei e fui fazer em Recife. E em paralelo eu criei o canal, o canal tá gravando. Ah, quando você decidiu começar a pesquisar sobre fazer stand-up, você já iniciou o canal também? Isso, isso. Eu comecei praticamente na mesma época, assim. E aí só que eu fazia vlogs antigamente. Porque ainda não tinha pegadinhas, canal de pegadinhas assim no Brasil. Quem fazia era em Volanda. Aquelas coisas de TV mesmo, né? Exatamente, de TV, é. Não tinha, só tinha mais lá fora. E aí eu comecei a fazer vlog. Tipo, o estilo o que o Whindersson faz. Tipo, gravando no caso, só que era muito ruim o que eu fazia. Era tipo o Whindersson, só que ruim. Era horrível, era horrível, assim. O vídeo não dava 200 visualizações, era... Tinha dois likes, só era do meu pai e da minha mãe. Ela nem assistia o vídeo, ela entrava e fechava. Era muito ruim, era muito ruim mesmo, assim. E aí eu passei, eu acho que um ano e meio gravando e ninguém assistia. Toda semana eu postava vídeo e ninguém assistia. E como é que você se sentia com isso? Assim, é... Eu sou muito persistente. Eu não sou muito de... O que fez o Chega Monde Eu Tô Hoje foi persistência. Porque se não, eu tinha parado com o setup, eu tinha parado com o canal. Porque... Ninguém assistia, mas eu disse, não, eu vou continuar. Não sei por que motivo. Acho que nem tinha motivo. Eu meio que tinha a intuição que ia dar certo. Não me pergunto por quê. Porque foi um ano e meio. Se eu continuasse do jeito que eu tava, não daria. E aí começou a surgir os canais de pegadinhas aqui no Brasil. E quando eu vi, eu virei fã. Eu disse, mano, isso é genial. Isso é muito bom. Você lembra qual os primeiros que você viu? O primeiro que eu vi, eu lembro. O primeiro que eu vi foi até Cauê Moura que divulgou. Que era o Desconforto. Ah, Cauê Moura. Foi, ele divulgou um canal que era de uns amigos dele lá, o Desconforto. E aí eu comecei a ver que eles faziam justamente, tipo, coisas desconfortáveis, assim. Tipo, tinha um casal, ele sentava no meio do casal no shopping e tal, umas paradas assim. E eu disse, velho, isso é muito bom. Isso é genial. Eu comecei a ficar viciado. Só que o que aconteceu? Depois de, sei lá, acho que alguns meses, começou a surgir vários canais. Todo mundo começou a fazer a mesma coisa. E eu ia assistir um canal, era a mesma pegadinha assistir outro, outro, outro. E eu, como espectador, comecei a ficar frustrado. E eu disse, pô, velho, eu vou assistir, é tudo igual. E eu tive uma ideia, e por que não fazer? E se eu fizer? Eu disse, pô, e se eu fizer e for meio que um canal alternativo? Eu vou fazer coisas diferentes que ninguém fez pra dar outra opção pra galera. E aí, o que aconteceu? Começaram a me copiar. Eita! Não, mas aí eu comecei, né? Comecei a fazer pegadinhas. E assim, saiu de 200 visualizações que dava pra mil. Aí eu disse, agora eu estourei. Agora eu tô famoso. Deu mil visualizações. Eu fiquei doidinho. Caramba, deu mil, deu mil. Aí eu comecei a ficar fazendo pegadinhas e tudo mais e tal. Só que aí chegou uma hora, depois de, sei lá, uns oito vídeos mais ou menos, começou a cair de novo. Aí visualizações. E na época eu tinha acabado de me formar. Aí eu tava numa fase, assim, de transição. Tipo, de ser contratado, porque eu era estagiário. E o canal tava me atrapalhando. A academia me atrapalhava a gravar. E o canal me atrapalhava a ser bem sucedido na academia. É, eu não conseguia me atrapalhava a gravar. Exatamente. Nem um, nem a outra. E aí, eu disse, eu vou parar com o canal. Aí eu falei, vou parar com o canal. E aí eu tinha combinado, Gabi, que hoje trabalha comigo, minha assessora, minha produtora, era a câmera na época do canal. Ó, tá junto então mesmo. É, tipo, se eu tô aqui onde eu tô hoje, muito foi por conta dela. Ela foi a... Não tinha nem motivo, ela tava lá gravando pra mim, me apoiando. Você que é amiga, hein? E aí eu peguei e disse, vou parar, não vou gravar mais não. E eu tinha planejado só mais um vídeo pra gravar pro canal. E aí eu disse, deixa pra lá. Aí eu já tinha combinado com o Gabi, ela pegou e disse, ó, tô chegando aí pra gente gravar. Aí eu disse, beleza. Eu até comentei com ela, fiz, ó, a gente grava isso e para. E foi o vídeo que estourou. Qual, qual? Que eu fingi chegar atrasado no Enem. Ah, é verdade. Há uns sete anos atrás. Hoje em dia é muito comum isso, mas na época não era. Na época não era, na época é que eu fiz assim. É, nunca tinha alguém que tinha feito alguma coisa desse tipo nessa proporção, né? Eu fingi ser um estudante atrasado no Enem. Saí gritando lá. E aí quando perguntaram por que eu tinha chegado atrasado, eu disse que caí num buraco. Não me pergunte por que. Todo mundo acreditou. Se você pesquisar, até hoje tem. Eu saí no... Eu fiquei na capa do G1. É, tem uma matéria comigo no Estadão. É, todos os meios de comunicação. Anunciando como se fosse verdade. Como se fosse verdade. Estudante cai no buraco e perde prova do Enem. Eu saí em todos os lugares. É jornal. Passou na chamada do Jornal Nacional. Sério? Fake news total. É, exato. Acho que foi o primeiro caso de fake news, assim. Mano, foi muito absurdo, assim. E eu fiquei com muito medo, porque quando eu cheguei gritando lá... Não, não, gritando não. A galera ficou... Ah, isso é onda, não sei o quê e tal. E aí eu comecei a ajoelhar no portão, assim, ao policial falando... Oh, para de filmar aí. Dá um abraço no cara, não sei o quê. Aí veio uma galera chorando, me abraçando, velho. E eu disse... Se isso aqui der errado, eu vou ser apedrejado aqui agora. A galera vai descer um pau, hein, Mi? E aí eu levantei, assim. A galera me dando água, uma comoção da pô. Aí o repórter já chegou, né, assim. Aí eu disse que caí no buraco. E foi... Foi muito rápido, assim. Foi... Foi cinco minutos. Imagina o repórter chegando. Eu entrei ao vivo na Globo News, na Globo News, ao vivo, assim, ó. E eu tava lá, foi. E aí, é... Cinco minutos, assim. Eu dei entrevista. Quando eu saí, era muita mensagem. Eu mostrei lá a galera acreditando. Bicho, tu perdeu o Enem, não sei o quê. Quando eu entrei na Globo, era eu na capa. Eu tenho um print disso. Era eu na capa do G1, assim. Foi absurdo. E aí, quando foi só à noite, é... Descobriram. Aí vieram me entrevistar e descobriram que... Que era uma pegadinha. Aí bombou esse vídeo. Foi, tipo assim, eu tinha... Na época... É porque os tempos são outros, né. Eu tinha, sei lá, 200 inscritos. Em horas, assim, eu fui pra 12 mil. Em horas, assim. Na época era muita coisa, né. Aí eu vi... Tipo, o vídeo ficou primeiro em alta. Eu tenho um print até hoje na frente de Porta dos Fundos e tal. E foi... Aí pronto. Aí eu disse, não, agora eu consegui o mais difícil. Não vou parar. E foi. Foi uma ideia, assim, que... Sem querer... Teve uma repercussão que... É, eu não tinha ideia que ia... Estourar do jeito que estourou. E ali, então, foi a sua resposta. Você andava na dúvida, né. Para o canal, aí... Nesse momento você... Não, aí eu disse, eu consegui o mais difícil agora. O mais difícil depois de tanto tempo. Eu fiz agora, não vou parar, não. Agora eu vou continuar. Eu fiz agora, não vou parar, não vou parar.